Som, 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 som Galera Eu não sei, sei, já tá o que fazer Pra ver de novo o seu amor Você era tão bonita Mas de repente acabou Hoje eu vivo na solidão Sem você gasteu sopro de montão Eu só queria poder dizer o que você é a minha razão de viver Eu só quero uma chance, morena tenubrante, pra reviver nosso lindo romance Eu só quero uma chance, só para lhe dizer, morena linda, eu quero você aceitar Eu ainda te amo, meu amor, e até hoje me lembrou dos momentos que nós dois passamos Era lindo, maravilhoso, nós dois amando era tão gostoso Eu não mereço esse catigo, tudo que quero é ficar contigo Eu só quero uma chance, morena tenubrante, pra reviver nosso lindo romance Eu só quero uma chance, só para lhe dizer, morena linda, eu quero você aceitar A produção do baile é curtindo na moral Ajuda a sua roteza e levanta o seu astral É bonito ter bandeste em qualquer canto que tu chega Ter muita amizade, mostra a sua pureza Pureza que eu falo é ser banqueiro de valor Puxando o seu bonde, mas sem botar terror A gatinha fica boba quando te vê meu irmão Puxando o trenzinho, rebolando até o chão Mas se tu é responsa, venha junto com a Jack Puxa em cima, puxa em baixo e vamos todos para a frente 100% contexto, poder destruição Essa galera linda é o morrazo de São João Em todos os baile funk, é puro lazer Morrazo de São João, quem nunca viu para pra ver E Deus pra quem não sabe, é acreditar no justo É Ele que ilumina a gente e dá força para tudo O bonde é maneiro e você sabe muito bem São João, quem nunca viu para a frente São João, quem nunca viu para a frente É forte sua alegria e deixa pra reinar Tu te contou da coragem que eu sei que vai ganhar E aí você ganhando, não desfaz os amigos Eles vão te ajudar e não te deixar em perigo No mundo de hoje em dia, o banqueira aqui não quer Dance, balance Sai, 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 sai DJ, tó, tó, tó Essa galera linda é o morrazo de São João Em todos os baile funk, é puro lazer Morrazo de São João, quem nunca viu para pra ver Seguimos, seguimos até no escuro Derrubamos qualquer muro Com a ZZ e a Kels O bonde fica seguro Não mando apologia, só quero que tu me entende Eu falo é da ZZ, onde a chapa é quente O baile é pura emoção, o bonde abençoa tão Se for extraviador, consideramos de alemão Na Kelsus ele brotar, querendo atormentar Sangue corrido nas veias Os moradores vão fechar E fazendo um convite, é muito especial Chegando com a ZZ, você, meu visual Trazendo sua galera No teco e nas viela Tranquilidade aberta Na Kelsus é só fiel Tô alto pertinho do céu A ZZ tem tudo passado Com um amigo do Brasil Com os amigos que não Podem mais compartilhar O amigo de Nerval Se for e não vai voltar Seguimos até no escuro Derrubamos qualquer muro Com a ZZ e com a Kels O bonde fica seguro Seguimos até no escuro Da noite vem o bonde de final Praça da Gávea Ozinho e Vidigal Tão empolgado Eu sempre venho falar Quero ouvir Sempre trazendo mensagens Conselhos para te animar No meu embalo Vem cantando então Vem! Fiz esse rap no mesmo compasso Do meu coração Agora eu vou falar É desse novo trio Só de pensar parceiro Me dá um calafrio No pari tem fama de bonde do mal Quem manda? Praça da Gávea Ozinho e Vidigal Deu meia-noite Vem o bonde de final Vem quem? Praça da Gávea Ozinho e Vidigal Deu meia-noite Vem o bonde de final Praça da Gávea Ozinho e Vidigal Eu sou funkeiro E agito na moral E vou formar a mula Do morro do Vidigal Rapaziada responsa Onde chega é bem chegado Por todos da zona sul O morrão é respeitado Só tem neguinho humilde E por isso eu vou dizer Das lembranças do Vidigal São difíceis de esquecer Quando chega em um baile Sente a situação O alemão vem de bucha Vidigal vem de batão Deu meia-noite Vem o bonde de final Vem quem? Praça da Gávea Ozinho e Vidigal Deu meia-noite Vem o bonde de final Praça da Gávea Ozinho e Vidigal Rocinha! Rocinha! Eu agora vou dizer És uma favela muito boa de viver Não adianta criticar E nem bater com fé Porque a Rocinha é o verdadeiro Paraíso de mulher Vem formando com os amigos O bonde de final Pois é ruim de aturar O trio choque legal Quando a Rocinha chega O alemão vai saindo Sabe que a roça Vai chegar destruindo Deu meia-noite Vem o bonde de final Vem praça da Gávea Ozinho e Vidigal Deu meia-noite Vem o bonde de final Praça da Gávea Ozinho e Vidigal No compasso dessa dança Hoje eu vou balançando Junto com a Praça da Gávea Nesse mar vou navegando Essa galera fiel Gávea eu conto contigo Pra poder dar uma moral Uma força pros amigos O seu leme é humildade E viver sempre contente O alemão sai voado Quando a Gávea está de frente Sua letra na mente Gávea conto com você Pra poder dar um sacote E o bonde fortalecer Deu meia-noite Vem o bonde de final Vem quem vem? Praça da Gávea Ozinho e Vidigal Deu meia-noite Vem o bonde de final Praça da Gávea Ozinho e Vidigal Santa Marta Pavelinha O Leblon e a Jovem Flá O apê de Oswaldo Cruz O Camping Pombal Fubá Cajueiro e Vaz Lobo Pombal de Niterói Água Santa Curicica Camurim Playboy Sete e Sete faz quem quer A cardinha e o penhão Juramento mútuo A tanque Vogó de São João Pinchinha e impássio Engenho e Coreia Esse é o lado Pedro tá ligado nessa ideia Veio meia-noite Vem o bonde de final Vem quem vem? Praça da Gávea Voce e Vidigal Veio meia-noite Veio meia-noite Vem o bonde de final Praça da Gávea Praça da Gávea Mensagem DJ Tó 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 Tó